Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Fortaleza 4 Ferroviário 0 Fortaleza está na final do campeonato cearense e Fortaleza venceu aí com autoridade, venceu com confiança e meteu 4 a 0 no Ferroviário na Arena Castelão e Lucero, Caio Alexandre, Caleb e Romero fizeram os gols da partida e com a classificação Fortaleza também garantiu a presença na Copa do Brasil do ano que vem, 2024 na final Fortaleza vai enfrentar o Ceará que ontem também se classificou ao vencer o Iguatú Fortaleza levou muito a sério o jogo, muito focado, muito concentrado já o que determinou também a abertura do placar foi um lance muito polêmico que vai gerar discussão aí ao longo da semana aos 27 minutos do primeiro tempo Lucero foi derrubado na área recebeu o amarelo por simulação mas o VAR interviu e gerou o pênalti aí o juiz anula o amarelo para o Lucero e da vermelho, a expulsão do zagueiro Éder Lima assim o Fortaleza abriu o placar e facilitou a situação também se bem que o Fortaleza antes da expulsão, antes do pênalti já meio que dominava o jogo no primeiro tempo o Fortaleza já teve mais posse de bola enquanto o Ferroviário apostava aí nos contra-ataques teve alguns momentos perigosos do Ferroviário também aos 18 minutos, por exemplo, o Pulga cruzou para Deizinho e erra, erra o chute e com isso não consegue aí empatar a partida aos 22 minutos, Galhardo finaliza para a boa defesa de Douglas e aos 27 minutos, o referido pênalti aí que o Lucero fez 1x0 com 1x0 e perdendo o Ferroviário foi para o ataque o Ferroviário foi para o tudo ou nada aos 47 minutos, Lucero passou para o Caio Alexandre que fez 2x0 no segundo tempo, já na primeira investida do Fortaleza, amplia com o Caleb Caleb que aliás foi o grande destaque dessa partida jogou demais teve boa movimentação o Caleb que fez o terceiro gol 3x0 e aí o Ferroviário perde a força foi tipo um balde de água fria se o Ferroviário pensava em tentar aí quem sabe um gol de honra e depois tentar o empate com esse terceiro gol realmente foi tudo por água abaixo Fortaleza mantém o domínio seguiu pressionando duas vezes o Lucero levou perigo Galhardo também levou perigo e o goleiro Douglas Dias teve muito, muito trabalho no segundo tempo o Ferroviário estava totalmente abatido estava totalmente entregue e nem conseguia ter forças para contra-atacar entraram aí depois o Romero entraram o Pikachu e aos 24 minutos o atacante argentino Romero que recém tinha entrado no primeiro lance dele aproveitou a falha do goleiro em cobrança de escanteio e fez o quarto e último gol da partida Fortaleza poderia inclusive ter ampliado o placar porque atacava e atacava muito e o Ferroviário não tinha mais forças para reagir aos 32 minutos teve mais um lance aí com Pochettino um foguete aí Pochettino também jogou muita bola e o Douglas defendeu e assim foi a partida do Fortaleza com muito mais posse de bola com muito mais domínio e com um jogador a mais depois dos 27 minutos que foi o lance crucial da partida o Fortaleza realmente teve um domínio total da partida dominou do início ao fim como eu disse antes até mesmo antes da expulsão de ter ficado com um jogador a mais o Fortaleza já tinha um certo domínio na partida 4 a 0 Fortaleza classificado aí para a final do campeonato cearense vai enfrentar o Ceará e não há favoritismo não há favoritismo lembrando que o Ceará venceu os dois Clássicos Reis que teve aí anteriormente nessa temporada e agora é a terceira e quem levará melhor será o Ceará ou será o Fortaleza os dois estão em bom momento e teremos sem dúvida nenhuma dois Clássicos Reis muito interessante para assistir e que vençam melhor foi o que eu vi de Fortaleza 4 Ferroviário 0 e o Fortaleza vai fazer aí a grande final com o Ceará se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal coloque o seu comentário que eu quero saber a sua opinião quero saber a sua opinião sobre o momento do Fortaleza sobre o jogo de hoje e sobre a grande final com o Ceará deixe nos comentários e joinha sempre te inscreve no canal beijo no coração e fique com Deus e se inscreve no canal te inscreve no canal Obrigado.